Tinha um jeito tranquilo, no olhar do sorriso, uma paz sem fim, uma voz que acalmava quando sussurrava, ensinando assim. Os primeiros acordes, presente tão nobre, que me ofereceu com muita paciência, mostrando a essência que hoje sou eu. Oh, 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 meu pai, quanta falta você faz. Oh, 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 meu pai. Oh, 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 oh. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Vamos agradecer a Deus aí, gente, pela vida, pela saúde, por livrar nós de todo mal, todo perigo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí, Pescaria Raiz, de Barranco. Agradecemos a todos aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, dando paz, saúde, alegria. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí, vamos ver o que sai na ponta da linha aí para nós. E Deus no comando, ora para a Pescaria. Descendo aqui por dentro da mata, daqui um pouquinho chega no rio. Tem umas abeias, a Europa aqui nessas flores, essas plantas aqui. E a bicha está trabalhando aí, está braba. É para descer lá embaixo, tá? A distância que é, tem uns 20 metros de barranco aqui, gente. Para descer vai ser fácil, duro, é subir de novo, que está liso. E choveu. Opa! Ó, gente, eu vou começar a pesca aqui com a minhoca. Aí se o piau não estiver batendo muito na minhoca, linha 30, põe duas chumbadinhas pequenas. Aqui a corredeira é muito forte. Se o piau não estiver batendo na... na minhoca, eu vou usar filé de lambari. Pegar um lambari. E vamos que vamos aí. Opa! Aí, ó. Primeiro do dia na pão da linha. Vou estar usando o filé dele, gente, para... Olha que lápis de lambari bonito. Eee, burtão, hein? Isso aqui no olho eu não fico nem nervoso. Isso aí, gente. Vai acompanhando aí. Está mudando para outro rio aí. E os peixes desse rio aqui estão no enrosco. Está indo para outro rio. Descendo aí na... Olha aí que planta bonita, olha gente. Na árvore. Árvore. Olha aqui, ó. Vou passar para o outro lado do rio. Vou... Uma pinguela bruta aqui. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o labirintite E aí E aí A tacada Vai cair dentro do rio Dois palitos Vamos ver o que vai sair aqui pra nós Vai espantar as rostas Vai cair Pegou Eita Rapaz Escapou Deu uma puxada só de pinhal E ainda escapou É normal Escapar Mas Vou subindo aí pra rima Eu vou tentar ir numa lagoa Dentro do brejo Vai ver o que que pega lá A lagoa fica por aqui assim Opa Afundando tudo aqui Vamos ver se eu acho ela aqui Tá aqui Tá muito Eita Muita água Tá pulando o peixe Já viu um bruto pulando aí Dura encostar mais perto lá Dura encostar mais perto lá né Pra pescar Olha o peixe nadando aí O peixe nadando aí Olha o peixe nadando aí tem uma bala aqui em eita escapou gente trem é bruto em e olha pegou 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 olha eita não esperava que aqui ia ter esse brutão em eita escapou gente ele já volta quer ver eita quase que eu peguei ele de volta pegou 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 aí e não é ele não mas é um carazão ó bruto olha o tamanho desse cara a bandeira gente é bonito né e aí e pegar mais e vamos lá em busca da da traílha e o é traílha que escapou gente é outro peixe aí vamos ver se eu chamo ele na capa de novo eita pegou pegou eita pegou oh sai do enrosco bruto e olha o tamanho do bruto aí galera e a bitelo e caiu ai e aqui é por água galera e caiu aqui galera acabei de pegar ele com facão se não tinha ido embora olha o tamanho do bruto e aí ó a cabeça de cobra viu e aí bonito né o que não conhece por peixe cabeça e cobra vocês conhecer por outro nome deixa nos comentários sai do enrosco bruto eu coloquei um anzal com castor aqui aqui gente agora ó e eu tô achando que aqui tem traílha viu coloquei o anzal pequeno de volta esse cabeça de cobra não pega com o anzal grande ele rouba tudo a isca e aí 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 Ah Bruto Isso aqui o freitinho Com arroz Passado no trigo Não fico nem bravo Só que ele corta a linha O filé do lambari Opa Vai morderão Bruto Quero inquietar aqui Chama ele na capa Aí gente O anzal grande não pega A boca dele é muito pequena Ó Dedicar esse cabeça de cobra Pra todos os inscritos do canal Não pegar mais, bonito né Ó Vamos lá de novo Sai do enrosco Bruto Aqui dentro tem curimba também Eu vi uma curimbona Passando aqui Ó Sai do enrosco Bruto Aí gente Que lagoa boa de peixe Aí o tamanho do bagre Ó É daqueles grandão Ó Pegar mais Ó Pegou Eita Olha Bruto Mais um Mais outro caral Ó Tudo grandão Ó Vai pro óleo Vai pro óleo Bruto Isso aqui é um dos melhores peixes que tem gente Pra comer fritinho Ó Tem outro aqui Pegou Eita 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 Bruto Outro cabeça de cobra Gente Só que essas cabeças de cobra É bom Que eles é Exalta Vamos lá Vamos chamar na capa Lagoa dentro do brejão É boa Tá lotado de peixe aqui Gente A esperta Que é sucuri Passou um ali do lado Agora pouco Vai Bruto Vai do enrosco Ó Ó Pegou Eita Opa Aí ó Que que eu falei pra vocês É que aqui podia ter traíra Ó Ó Ó Ó o tamanho da lapa Aí gente A bocuda Ó Ah Bruta Sai do enrosco Ou não sai Pegou na beiradinha Da boca Ali ó Ah Brutona De respeito Ó Ainda bem que o anzolzinho Aguentou Vamos pegar mais Ó Ó Pegou Eita Gente É peixe grande Hein Sentiu o peso dele Tá doido Ó Ó Voltou Ó gente Olha o peso Eita Vou trocar o anzol Vou trocar o anzol Põe o anzol um pouco maior Gente O outro abriu E vamos ver o que que é que tem aqui Opa Ó Pegou Eita Pegou Gente Meu Deus Aguenta Anzol Aguenta Ó lá gente Olha só o tamanho do trairão Olha só Galera Galera Ó gente Ó o tamanho da Lapa Quem falava que numa mini lagoa dessas aqui ia ter Trairão Ó Rapaz Top da linha hein Vou pegar mais Acertei ter trocado o anzol hein Vocês vejam gente Eu tava caçando outra lagoa dentro do brejo E andando Andando Adoidado assim Achei essa aqui ó E tá cheio de peixe Aí Eduardo Vai Eduardo aí de São Paulo Mandou As varas aqui Obrigado aí A bicha é bruta hein Ela aguentou o baque da trairona hein Achei que ela ia quebrar Aí depois eu peguei na linha Se fosse erguer Aí quebrava Aí galera Balde cheio de peixe Tá vendo Tem gente que fala assim É o hoste Você anda muito Mas se não andar Se não fosse estar andando Não tinha pegado Aqui no rio O peixe não tá comendo muito E já nas lagoas Tá comendo bem Por isso que tem que ir atrás do bruxo Ixi Vou passar esse rio É aqui mesmo O pinguelo tá muito longe Pra baixo Eita Gente Tá avessando o rio aqui Vai com medo Com as arraionas gigantes É isso aí gente Agradecer a Deus Por nos proteger na pescaria Livrar de todo mal Todo perigo Curta Compartilha Peço ajuda de vocês Que compartilha Nos grupos de whatsapp Instagram Telegram Twitter E em todas as redes sociais Que Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo E aí o resultado da pescaria Ó Só a benção de Deus Ó O frito tá garantido Vixe A mistura do almoço Da janta Ó aí Top delino Aí galera Ó o frito Saindo em rosca Aí ó O almoço Hoje Tá quase Pra janta Já é Duas horas Da tarde Não amarelo ainda não Já pode virar Não né Toca a onça Não não furou Linha Carro Já carro Aí Fletop Delinha Aí ó Tchau 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 Tchau